Um simples espirro ou uma tosse em meio à pandemia da covid-19 já liga um alerta. Será um sintoma da infecção pelo novo coronavírus? Com a chegada do inverno, então, a preocupação aumenta, pois as doenças respiratórias ficam mais comuns e diferenciar o que é uma gripe ou resfriado de algo mais grave se torna mais complexo. Antes de tudo, é preciso saber diferenciar as doenças, como cita a infectologista Ana Helena Germoglio. A gripe é provocada pelo vírus da influenza. O resfriado é provocado por outros rinovírus, adenovírus, parainfluenza e outros vírus respiratórios. E a covid-19 é transmitida pelo SARS-CoV-2. Então, qualquer pessoa que tiver esses sintomas precisa passar por avaliação médica e fazer sua testagem para a covid-19. A infectologista Maria Daniela Bergamasco cita também alguns sinais de alerta que devem levar à busca do pronto-socorro, independente de fazer parte ou não de algum dos grupos de risco para o novo coronavírus. A persistência da febre por mais de três dias ou o retorno da febre depois de dois dias de ter ficado afebril, alteração do nível de consciência com sonolência, uma fraqueza importante ou desmaios, falta de ar com sensação de dificuldade para respirar, qualquer desconforto respiratório ou aparecimento de cianose, que é quando a boca ou as extremidades das mãos, por exemplo, ficam mais arrocheados. Isso é um sinal de falta de oxigênio. A importância do teste de detecção da covid-19 se dá ainda por prevenir a disseminação do vírus, pois mesmo pessoas assintomáticas podem transmitir a doença. Reportagem Alan Rios E aí E aí Obrigado.